Está marcado para hoje o julgamento do acusado, do principal réu de assassinar a esposa e a amante e tentar contra a vida do ex-sócio, fato esse que aconteceu na cidade de Igubatu. Portanto, em 31 de janeiro de 2023, o Ministério Público, inclusive, já havia denunciado Cícero Roberto da Silva, popularmente conhecido como Bigode, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e posse regulada de arma de fogo. Esses crimes aconteceram, relembrando aqui, no dia 23 de janeiro de 2023. Resultaram na morte da ex-companheira Antônia Vilene Fernandes e da atual companheira dele na época, a Juscil Gleide Alves Bezerra. E, além disso, Cícero é acusado de tentar contra a vida do ex-sócio, Nonato Gonçalves Ribeiro, popularmente conhecido como Júnior, e conseguiu escapar dos disparos naquela ocasião. Segundo os autos do processo, Cícero teria agido por motivos fúteis e de extrema violência. Após matar Antônia, em um local não especificado, ele se dirigiu à Rua Projetada 12, no loteamento Birante Verde, onde Juscil Gleide foi assassinada. Em seguida, tentou matar Nonato, que sobreviveu a este ataque. Relembrando aqui este fato. E o julgamento está, portanto, agendado para o dia de hoje, no Fórum Boanerge de Queiroz Facó, a partir das 9 horas, julgamento no modo júri popular. Portanto, haverá todo aquele trâmite de sorteio dos jurados, do banco de júri. A informação que obtivemos aqui tem início, logo na manhã de hoje. Deve aí durar com oitiva, também do próprio réu, de algumas testemunhas, de familiares das vítimas. E pela experiência na cobertura desse tipo de caso, bem provável que isso perdure, o julgamento perdure até o início da noite. Quem sabe aí até toda noite, às vezes chega até o período da madrugada. Mas enfim, vamos acompanhar este fato. Qualquer novidade, trazer aqui a nossa audiência da Rádio Mais FM e também nas nossas redes sociais.